E a Jana que tem a empresa dela, faz cinco anos, vocês viram, né? Que a história dela é parecida com a história de tantas e tantas outras mulheres aqui pelo nosso Brasil, que começam meio sem querer assim, uma atividade nova e de repente quando vem, então, uma empresa formada. E aí vem uma série de dúvidas. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra crescer? Fico onde eu tô? Não tô conseguindo, não tô conseguindo deslanchar. Não é fácil mesmo. Abrir uma empresa no Brasil não é fácil. É muita exigência, é muita burocracia, são muitos impostos. O índice de empresas que fecham logo no primeiro ano, depois logo nos primeiros três anos, é enorme porque as pessoas muitas vezes não vão buscar conhecimento, não vão se aprimorar. E aí não tem jeito, a empresa fecha mesmo, porque administrar uma empresa não é igual administrar o dinheiro da nossa casa. Tem uma série de outras questões ali que precisam sim ser analisadas e é isso que a Marina Rotella veio aqui ensinar pra gente hoje, que é especialista em negócios, em empreendedorismo feminino, em mentoria pras mulheres que estão aí começando a empresa. Bem-vinda, Marina, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, olá a todos. A gente que agradece. E a sua história também é parecida com essa história, né? Que a gente contou da Jana e de tantas outras mulheres. A sua empresa lá no início também começou assim meio por acaso. Por acaso, como a gente estava conversando, eu comecei com 300 reais, há mais ou menos seis anos, agora a gente vai fazer sete anos de empresa e um sonho, né? E aí não tinha noção de nada e aí foi tudo aos poucos prosperando, né? Fui ali vivendo o meu propósito diariamente e hoje eu tenho uma loja de cosméticos, tanto física quanto online na cidade de Vinhedo, aqui pertinho. E nessa loja a gente tem um espaço também, um co-working pra maquiadoras e a empresa foi crescendo, desenvolvendo com muitas estratégias. E aí nesse crescimento da empresa, várias amigas também empreendedoras vieram me perguntar nossa, o que você está fazendo, o que está acontecendo, o que está dando certo, o que você está conseguindo, né? Com novas estratégias. E aí eu fui me aprimorando, aprendendo cada vez mais sobre o empreendedorismo. Hoje eu tenho uma comunidade de empreendedoras e eu ajudo essas empreendedoras a aumentarem o seu faturamento com um bom planejamento, planejamento estratégico. Então eu espero contribuir aí com vocês hoje. Porque às vezes quem olha de fora, né, hoje vê a empresa da Marina, o sucesso ali na cidade de Vinhedo, de cosméticos ali, né, a empresa de cosméticos, ou vê as mentorias dela e ela é um sucesso, um sucesso no Instagram e com um monte de mentorada que dá certo, pode falar, poxa, mas é fácil. E não é abrir um negócio e manter um negócio, não é nada fácil, né? Não, não é fácil. E uma das coisas que eu sempre falo, e hoje eu vim com esse propósito, é de colocar uma sementinha dentro de quem está pensando em empreender, né? 90% da população agora, na virada de ano, as pessoas começam a refletir sobre a vida delas, o que elas querem fazer, se elas vão correr atrás dos sonhos delas, atrás dos objetivos da vida dela para poder realizar mesmo, né, aquilo que ela deseja com plenitude. E esse momento é um momento importante da gente tomar decisões, e eu vim aqui para poder incentivar essas pessoas, né? Tem muita gente que às vezes começa e pensa em desistir, porque não é fácil, né, como você disse, o empreendedorismo, ele tem as suas dificuldades, assim como tudo na vida. Então a gente precisa sempre olhar para esse processo e entender que o caminho se faz ao caminhar. Eu falo isso muito para as minhas mentoradas, né? A gente não pode se comparar com alguém que está há 7 anos, há 10 anos, há 20 anos. A gente tem que olhar para essa pessoa como ela começou ali no princípio, né, naquele começo, e entender que existe esse processo e que se a gente não desistir, no meio do caminho, a gente também vai chegar lá, a gente também vai conseguir. Porque você, com 7 anos de empresa, de mercado, você tem outros desafios, você tem outras dificuldades hoje, né, com a sua empresa. O seu caminho já é diferente, não é o mesmo de quem está começando agora. Então essa pessoa não pode se comparar com o que você tem hoje, com o que você conquistou, ou com o que você está querendo para esse ano de 2024. Perfeito. Tem que começar com o primeiro passo. Com o primeiro passo. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é que muitas vezes a gente quer quebrar a cabeça sozinho. E quando a gente escuta alguém que já passou pelo processo, a gente acaba subindo mais rápido os degraus, né, a gente consegue acelerar o nosso processo. Porque assim, no meu caminhar, durante todo esse período, eu já errei muito, e aí eu aprendi com os meus erros. E é como se eu estivesse dentro de um labirinto e eu já soubesse por onde eu tenho que andar nesse labirinto. E hoje, quando eu olho para trás e eu vejo alguém começando, parece que você consegue olhar para essa pessoa e falar, olha, cuidado com isso. Como se fosse mãe, assim, educando. E dá os atalhos, né, não vai por aqui, talvez melhore por ali. Olha, se você investir o seu dinheiro nesse ponto, ou olha para cá, você consegue acelerar também, ter economias financeiras e também ter um maior retorno, né. Quando a gente olha para um pequeno negócio, até para quem está começando a empreender, isso é legal, quando você vai montar. Ah, eu quero empreender. Uma das coisas que eu mais recomendo é você ver se esse negócio é lucrativo. Se ele vai trazer dinheiro para a sua família, se ele vai trazer dinheiro para a sua casa, porque isso é uma responsabilidade que a gente tem, né. Porque muitas vezes a pessoa tem um dinheiro ali guardado, uma reserva de emergência, ela vai investir esse dinheiro. Então, esse negócio precisa trazer um retorno financeiro para essa pessoa. Então, quando a gente monta um modelo de negócio, quando a gente faz essa análise prévia, a gente consegue colocar um caminho mais seguro, né, ter uma segurança. E quando a gente puder buscar pessoas que já passaram por isso para poder auxiliar, é sempre melhor. Por onde começar, então, para quem quer empreender? Por onde começar essa análise que você está fazendo? Essa análise é muito importante. Você escolheu o seu modelo de negócio e, de fato, quando eu digo escolher, óbvio que você tem que amar, mas quando você escolhe algo que tem uma lucratividade boa, né, excelente ali, você é mais assertivo. E eu acredito que todo mundo que empreende para ganhar dinheiro quer um retorno financeiro sobre aquilo. E o que mais acontece, hoje eu já ajudei dezenas de mentoradas e já ajudei dezenas de negócios, é que a pessoa não faz a conta inicial. Então, ela chega, às vezes, em três anos de negócio e vê que a conta não fecha. Ela fica patinando ali por três anos, quatro anos e não vê o dinheiro entrando. E isso acaba sendo muito frustrante para a pessoa, né? Então, o primeiro passo, gente, é fazer um plano de negócio. Mas não sei por onde começar. Ah, me manda um direct no Instagram, eu posso mandar uma planilha, de repente, para ajudar. Mas é colocar os números no papel e fazer as análises e ver onde você quer chegar, né? Porque, às vezes, a gente quer crescer, mas não sabe, quero crescer quanto? Quero chegar onde? Qual é o dinheiro que eu quero receber mensalmente? Às vezes, a gente não se pergunta o básico, né? Quanto tempo demora para eu começar a receber um dinheiro que eu investi ali para abrir essa minha empresa? Não é no primeiro mês de empresa, eu já não vou ter um lucro, né? Não. A pessoa tem que ter esse tempo e essa reserva até que a empresa comece e dá um retorno. Perfeito. É, o recomendado é que a gente tenha ali seis meses, pelo menos, para frente de caixa, né? Quando a gente abre um negócio. Não é muito a realidade de muitas pessoas, a gente acaba... Eu vejo que muitos negócios acabam indo mês a mês, né? Ali. Mas, para você ter uma segurança, o ideal é que você tenha pelo menos seis meses de caixa. E também, eu consegui ter o meu retorno financeiro, o meu pró-labore, depois de três anos. Porque todo o dinheiro para a empresa crescer, eu reinvesti. Então, assim, eu fazia outras coisas por fora para poder ter um retorno financeiro para a minha vida pessoal. E a minha empresa, eu fui fazendo todo o reinvestimento. Então, depende de quanto você quer crescer e em qual velocidade, né? Porque quanto mais dinheiro você investe dentro do negócio, mais ele cresce, mais ele expande. E da necessidade também, né? Total. Tem gente que depende ali logo no início dessa empresa. Então, não consegue esperar, talvez, esses três anos. E aí, nesse caso, você tem que fazer realmente o que é dentro da sua realidade, do que está dentro para você. Então, ah, eu preciso desse... Eu tenho essa rentabilidade, eu preciso desse salário. Então, quanto eu preciso faturar para ter isso dentro de lucro da minha empresa, para eu tirar esse salário e quanto eu posso reinvestir dentro do meu negócio para poder crescer, né? Aqui a gente está falando de um mundo, talvez, muito melhor, muito mais positivo, de uma pessoa que tem um sonho. Ou que ela começa como você começou, como a Jana começou, ah, eu gosto, eu gosto dessa área. E aí, comecei e aí eu vi que deu certo e a empresa começou. Para quem tem o desejo de abrir um negócio, mas não sabe muito bem por onde começar. Que dica você dá, a pessoa tem um dinheirinho lá para investir. Como é que ela decide em que área que ela vai investir e que negócio que ela vai começar? É muito importante, eu falo, né, que vender é servir o próximo. Então, tudo na vida precisa de verdade. Eu acho que esse é um ponto muito importante. A gente precisa ter um propósito. Porque quando você realmente acreditar naquilo, você realmente acredita que o seu produto ou serviço transforma a vida das pessoas. E quando eu falo isso, pode parecer um pouco poético. Mas eu acredito realmente nisso. Porque pode ser que essa pessoa, ela faça isso por necessidade financeira nesse começo. Mas se a pessoa realmente acreditar, então, por exemplo, quando a Jana fala dos pães de mel dela, os olhos dela brilham. Ela saliva, ela deseja o pão de mel. E quem está assistindo, quer comer o pão de mel dela, porque tem verdade naquilo que ela faz. Então, não adianta, por exemplo, eu vender pão de mel se eu não gosto de pão de mel. Então, a dica maior que eu daria para você que está aí e querendo começar, é escolher algo de verdade que faça sentido para você. Então, o seu produto ou serviço, ele precisa transformar a vida da pessoa. Quando você comeu o pão de mel da Jana, o que você sentiu? Uma alegria. Uma alegria. Eu fiquei super feliz. Exato, e porque ela, como você falou, né? Ela já tem esse brilho nos olhos por conta do pão de mel, como a Ana Lúcia Alvim tem o brilho nos olhos fazendo o artesanato. Então, são pessoas que transmitem a verdade. Perfeito. E como você tem, vendendo os seus produtos cosméticos também e a sua mentoria, porque você sabe que você pode ajudar outras pessoas. Total, eu acredito muito nisso. Quem puder anotar, coloca, vender é servir o próximo, né? Quando você está servindo alguém, você está transformando a vida daquela pessoa, seja com alegria, seja com cuidado, seja com os cosméticos na parte da autoestima. Então, quando a gente está se sentindo com autoconfiança, quando a gente está se sentindo bonita, a gente quer se expressar melhor. Quando a gente não está se sentindo tanto, a gente fica mais recuada. Então, a maquiagem, ela tem esse fator aí de melhora da autoestima, da autoconfiança para a mulher, né? E a mentoria também, porque quando a mulher, ela consegue ganhar mais dinheiro na vida dela, ela consegue comprar aquilo que ela quer, ela consegue pagar a escola do filho ou, às vezes, até fazer uma viagem com a família. Ela se sente empoderada, digamos assim, né? Essa palavra está um pouco batida agora, mas tem essa força e isso transforma a vida das pessoas, né? A gente poder realizar os nossos sonhos. Você acha que a mulher tem um pouco mais de dificuldade do que o homem na hora de abrir ou de tocar um negócio? Ainda existe algum tipo de preconceito no mercado? Olha, eu vejo que isso mudou bastante nos últimos tempos e uma das coisas que eu puxo sempre sardinha muito para as mulheres, né? Eu falo que as mulheres, elas têm uma resiliência muito forte e por elas terem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo e no empreendedorismo, quando você começa e você ainda é uma eu presa, você está começando, você tem que equilibrar todos os pratinhos e a mulher é uma mestre, digamos, em equilibrar todos os pratinhos. Então, eu vejo que hoje tem muitas mulheres avançando ali no empreendedorismo. Qual a principal dificuldade ou as dificuldades que você vê de quem começou um negócio que está pequenininho, a pessoa quer começar a aumentar o faturamento dela, mas não consegue? Quais são esses obstáculos que impedem isso? É você não reconhecer que você precisa de ajuda. Na nossa vida, muitas vezes a gente esquece que existem pessoas ao nosso redor e que a gente pode buscar ajuda e pegar na mão dessa pessoa que já avançou esse caminho. Então, quando a gente entende isso e essa nossa humildade de sempre aprender para poder crescer, para poder se desenvolver, para poder realmente aprender mais, e tem uma coisa que eu sempre falo, é que conhecimento é a única coisa que quando dividido, ele se multiplica. Então, eu acho isso muito bonito. E quanto mais a gente consegue expandir nessa parte de consciência, de aprendizado, a gente consegue ir quebrando essas barreiras, né? Para a gente poder crescer. Então, se você sente que você está com dificuldade em uma parte e você quer prosperar naquela parte, busca uma pessoa que pode te ajudar naquilo. Existe o medo também de eu vou crescer e não vou dar conta. Sim. Aí eu vou ter que contratar um funcionário e aí eu tenho os encargos para pagar. Acho que esse medo é muito real na vida das pessoas, né? Existe um planejamento até que isso aconteça? Total. O ideal é que a gente se planeje para isso, né? E eu brinco que essas são as dores do crescimento. Porque se a gente quer crescer e a gente quer expandir, nós precisamos de pessoas. E lidar com essas pessoas. Então, eu costumo dizer que funcionário não é custo, funcionário é investimento. Porque sem as pessoas dentro do seu negócio, você não consegue fazer o seu negócio crescer. Ninguém nessa vida consegue crescer sozinho. A gente precisa de pessoas na nossa caminhada. Então, quando a gente faz uma contratação, eu acredito que a gente está investindo na nossa empresa para ela crescer. E óbvio que o planejamento financeiro precisa estar alinhado e a expectativa de aumento de faturamento para a gente poder cobrir, né? Aquele momento ali financeiro que a empresa vai estar expandindo. Quais são os passos do planejamento? O que é importante? Planejar financeiramente? Planejar a compra de produtos? Qual é esse caminho estratégico de planejamento? Ótima pergunta. Muita pergunta muito boa. O principal financeiro, né? As vendas também é algo muito importante. E no caso de quem tem produto físico, o estoque. Ou quem faz serviço, o gerenciamento do tempo. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu faço um serviço, mas eu não tenho que me preocupar com o estoque. Mas você tem o seu tempo, né? E o seu tempo é limitado. A não ser que você busque estratégias para você escalar dentro de grupos no seu serviço. Então, o que eu falo? Vendas é o coração da empresa, porque se não entra dinheiro, você não consegue fazer toda a base, todo o resto, né? E o financeiro também, para você não comprar mais. Às vezes a gente vê uma loja, né? Falando de loja. A loja fatura muito, tem um faturamento muito inflado. Só que todo o dinheiro fica ali no estoque. Então, ela acaba não vendo o dinheiro também. Então, é basicamente fazer o planejamento em cada área ali, para que você tenha sucesso no seu negócio. E olha que legal, um comentário que chegou aqui para a gente agora no YouTube. Maria Ilineide da Silva. Maria, obrigada pelo seu comentário. Ela diz o seguinte, amando a entrevista. Que bom, obrigada, viu? Esse ano eu pretendo abrir o meu ateliê. Já trabalho com artesanato há alguns anos em casa mesmo. E não é fácil, pois muitos não valorizam. Mas aos poucos está dando certo. Que bom! Fico muito feliz que aos poucos está dando certo. Vai dar certo. Pega todas as dicas da Marina, que com certeza vai dar certo nesse ano. E acho que essa dificuldade que a Maria relata aqui para a gente, é de muitas pessoas, né? As pessoas não valorizarem, ou as pessoas colocarem obstáculos demais. Não vai dar certo, para com isso. Vai trabalhar numa empresa, você está gastando dinheiro à toa. O que as pessoas vão falando, às vezes até como uma forma de proteger um ente querido, deve gerar uma frustração muito grande no pequeno empreendedor. Total. E tem uma parte que eu falo dentro da minha mentoria, que é sobre você educar o próximo. E educar o seu cliente. Tem três pilares. Acho que essa dica pode ajudar a pergunta dela. Que é o atrair, o educar e o converter. Quando a gente atrai uma pessoa para comprar algo de nós, a gente precisa educar ela. Mostrando o valor do nosso produto ou serviço. Então, quando a gente vai vender um copo de água, a gente pode simplesmente falar para a pessoa. Você quer comprar esse copo de água? Ou então você pode falar, olha, esse copo de água é uma água cristalina, ela é potável, ela está limpa, com a transparência você consegue ver a cor do produto, é um cristal. E aí você explica isso para a pessoa, aí a pessoa vai valorizar. O óbvio pode ser o milagre de alguém. Então, quando a gente educa o nosso cliente, quando a gente educa aquela pessoa que está querendo comprar o nosso produto, nós estamos mostrando o valor para a pessoa. Ela não tem a obrigação de saber. Então, é o nosso papel como empreendedores educar e mostrar o quanto o nosso produto ou serviço pode auxiliar na vida daquela pessoa. Existe como aprender a fazer uma venda? Muitas pessoas que são empreendedoras por necessidade foram demitidas ali ou o marido foi demitido e a mulher precisa começar a ajudar na renda de casa ali com um pequeno negócio. Ela sabe fazer, mas ela não sabe vender. Eu imagino que esse seja um entrave muito grande na vida dessa pessoa. Existem técnicas para você saber vender e saber vender aqui, gente, eu não estou falando de mentir, né? Porque como a Marina falou agora, vender é servir ao próximo. Foi isso que você disse, não é? Então, não é a mentira. É você saber como mostrar que aquele seu produto tem valor para aquela pessoa. Existe técnica para isso? Existe e uma das coisas que eu recomendo é você pegar uma folha de papel em branco e você escrever nessa folha o que o seu produto ou serviço transforma na vida das pessoas. E aí, quando você tem clareza disso, é muito mais fácil você vender, porque você vai vender com energia de vida, acreditando realmente naquilo. Então, a técnica é você ver. Então, você não está vendendo só um produto ou um serviço, você está vendendo aquela transformação. O que aquilo gera? Então, o artesanato, ele pode gerar memória afetiva. As semijóias, elas geram empoderamento. Beleza. Então, você pensar realmente. E se alguém tiver aí dúvida do seu nicho, pode colocar também no YouTube, que eu ajudo que às vezes a gente tem uma dificuldade de pensar na transformação assim. Tem alguns que são mais difíceis que outros realmente, né? Tem. Mas existe cliente para todas as áreas, não é? Para todas. Todas as áreas, gente. A gente precisa atrair o nosso cliente ideal. Então, um exemplo. Por exemplo, eu vou vender um produto, eu vendo para empreendedoras. Adianta eu vender para quem não quer empreender? Não adianta. Eu posso falar todos os benefícios, posso falar tudo. Aquela pessoa não vai comprar de mim. E às vezes eu gasto energia com o cliente errado. Então, eu tenho que entender quem é o meu cliente ideal, quem é a pessoa que tem as dores e os desejos que eu resolvo para aquela pessoa, para eu poder oferecer para ela. Porque quando a gente pensa em oferta, ofertar, é oferecer, não é dar desconto, né? Eu oferto para aquela pessoa, eu faço um convite para ela comprar e ela me disse sim ou se não. Quais são os principais motivos que as pessoas chegam até você, para a mentoria? E aí, as principais frustrações, né? Que a pessoa chega lá, meu negócio não está dando certo, meu negócio não vai para frente. Vou perder, vou desistir. Quais são os principais motivos para isso? Primeiro, o que eu sou muito boa é encontrar soluções para os problemas. Eu acho que isso é uma virtude que eu tenho de encontrar resolução, né? Para aqueles problemas. E ideias também criativas. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, Má, eu quero subir o meu faturamento de tanto para tanto. Eu quero subir o meu ticket de tanto para tanto, né? Quero ganhar mais dinheiro, falando português, claro. E aí, a gente pega e faz um planejamento para essa pessoa poder atingir esses objetivos com estratégias. E aí, a gente tem a estratégia. A gente vai utilizar a rede social para vender mais? A gente vai, dentro da rede social, ver quais são os processos de venda para entrar pessoas dentro desse processo e a gente poder ali ter mais clientes? Pode parecer um pouco técnico tudo isso que eu estou falando? Mas é basicamente a gente conseguir trazer mais pessoas para verem que a gente existe e a gente poder oferecer, mostrar o nosso produto ou serviço para essas pessoas. E as frustrações dessas pessoas é se sentirem que já fizeram de tudo, já tentaram de tudo e não saem do lugar. Elas chegam para mim assim, Má, eu estou patinando, estou patinando e não saio do lugar. Só que, na verdade, é como se ela estivesse dentro do labirinto e ela não consegue enxergar a saída. E tem uma pessoa de fora que fala para você, vai para a direita, vai para a esquerda, olha, cuidado com o degrau, olha que tem um buraco. E aí, elas têm essa pessoa direcionando ela. Eu falo assim, eu estendo a mão. A pessoa pega na minha mão e a gente caminha juntas. Eu acho isso muito bonito, porque eu estou aqui disposta a estender a mão para a pessoa, mas eu preciso que a pessoa pegue na minha mão para a gente poder ir juntas assim. Então, essas pessoas, elas vêm com esse sentimento mesmo de querer um direcionamento. Existe salvação para as empresas que estão lá embaixo? E pode ser uma pequena empresa, viu? Como a Marina falou agora, eu adorei essa expressão, a eu presa, né? Que é, enquanto é só você ali vendendo na sua casa, como a gente recebe uma mensagem aqui da Maria, que trabalha com artesanato. Então, ela trabalha com artesanato há anos e agora vai abrir o ateliê dela. Mas, de repente, está tentando, está tentando e está mais gastando dinheiro do que ganhando. Existe salvação para a maioria dos casos? Sempre existe salvação. Quando a gente olha para um negócio e pensa, né? Antes disso, você não fazia nada. Então, daqui para cá. E sempre existem recomeços também, né? Porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, entendem que a gente tem que escrever sempre na pedra, mas a gente pode escrever na areia também. Então, se a gente começou por aqui e aqui não deu certo, a gente pode reescrever essa história, a gente pode ir para um outro caminho, a gente pode fazer uma análise dentro do negócio para ver qual é a saída para essa pessoa ter um resultado financeiro positivo para ela. Dá para salvar, né? Dá para salvar. Tem perguntas chegando para você aqui. Mayara Pereira. Mayara, obrigada pela sua pergunta, pela sua participação. Então, ela pergunta o seguinte, Marina, qual a dica para abrir um negócio no mundo da educação? Dá para abrir um negócio no mundo da educação? Aí ela cita até um exemplo, tipo um espaço educativo. Perfeito. Hoje, a gente vive muito na era digital. Então, se tem uma dica que eu posso dar para ela, que eu falo para todas as pessoas, é que o digital é um meio muito próspero. Então, sempre pense em possibilidades, caso você queira, do mundo físico e do mundo digital, para ser um negócio que a gente pode chamar de omnichannel, que é híbrido, digamos assim. Então, pense nisso. E sim, a parte da educação é algo muito próspero. Quando a gente educa as pessoas, e eu acredito também que prosperidade é quando você se torna uma pessoa próspera, é quando você ajuda mais pessoas a serem prósperas na vida delas. Então, com certeza dá para você abrir. E uma dica que eu dou é realmente pensar nesse do digital, para ela agora. Por conta principalmente dos custos de quem está começando, o digital tem um custo bem menor, né? Então, ó, Maiara, essa é a dica para você. Pensa então em algo híbrido ou principalmente nesse mundo digital. Gabriela Zanotti, também fazendo uma pergunta aqui para a gente. Gabriela, obrigada pela sua participação. O que você acha de ter vários nichos? Ou o ideal é ter um nicho específico? Amando a entrevista. Obrigada, Gabriela. Ai, que legal. É uma ótima pergunta também. Essa já é uma pergunta de quem está jogando o jogo ali. O recomendado para você ter uma expansão mais rápida é você focar num nicho. E se possível, num micronicho. Então, você realmente pegar e você ter um nicho, quanto menor você for, mais fácil de você ser especialista naquele nicho. Então, se eu for especialista em fazer a bordinha desse copo, a minha concorrência é bem menor do que eu vender um copo igual. Então, quanto mais especialista a gente for, mais fácil da gente crescer. Então, sim, o nicho é recomendado. E como é que eu escolho esse nicho? Se eu estou indo por vários caminhos, não sei se esse é o caminho aqui da pergunta específica da Gabriela, mas se ela tem várias possibilidades ali na frente dela, como é que ela escolhe a que pode ser mais assertiva? Tudo a gente tem que fazer análises e também testes. A gente chama muito de teste A-B. Então, a gente vai para um caminho, faz os testes e vê os resultados. Agora eu vou testar esse nicho. Faço resultados. E também muitas perguntas. A gente tem que... Às vezes eu tenho vários clientes, eu não sei quem eu quero atender. A gente começa com a experimentação. Você vai experimentando um pouquinho de cada e aí vai descobrindo, vai se descobrindo aquilo que você é melhor. É legal se colocar um prazo para isso? Eu vou testar durante um mês? Eu vou testar durante três meses? Total. Eu recomendaria ali pelo menos seis meses. Porque às vezes a gente vive num mundo muito rápido, né? Hoje em dia. Mas seis meses ali, um semestre para dentro do empreendedorismo é legal para poder ter essas análises. É um bom espaço de tempo. Um bom espaço de tempo. Marina, e para quem trabalha em casa, como é que faz para gerenciar tempo e dinheiro entre vida pessoal e vida profissional? Às vezes os espaços se confundem e até o orçamento se confunde ali quando se trabalha em casa. Perfeito. É uma ótima pergunta também, porque isso acontece muito, né? A gente acaba misturando as coisas quando está no começo assim e trabalhando em casa. Hoje a gente tem muitos bancos digitais que a gente consegue fazer por dois cliques, a gente separa ali o dinheiro. E o ponto importante é você ter a questão da autorresponsabilidade de conseguir separar realmente o dinheiro, entender que esse é o dinheiro da empresa e esse é o seu dinheiro. Ter esse primeiro momento. E muita gente vai falar, nossa, todo mundo fala isso, mas é muito difícil. Mas se você colocar regras, se você colocar aquilo ali como uma regra desde o começo, você vai conseguir expandir e crescer. E toda empresa, quanto mais processo tiver, e desde o começo, quando for só eu presa, tiver essas regras, quando for expandir fica tudo mais fácil. Não vai expandir algo bagunçado, vai expandir algo organizado. Já está organizado. Nosso tempo está acabando, está curtinho, mas eu queria uma mensagem que você deixa aqui para quem está começando esse ano de 2024 querendo empreender. Show. A minha mensagem é para a pessoa acreditar nos seus sonhos, acreditar que é possível e ela entender que o caminho se faz ao caminhar. Então, se você está pensando em começar, comece, faça acontecer. E se você, às vezes, não tem energia para fazer por você, faça pelos seus familiares. Eu sempre falo, né? Quanto mais a gente conseguir prosperar na vida financeira, mais a gente consegue ajudar as pessoas. Então, quanto mais a gente puder ajudar, melhor. Então, quero aí que vocês, espero que tenham aproveitado tudo que eu trouxe de conhecimento. Com certeza, e tem muito mais conhecimento ali nos contatos, ali nas redes sociais da Marina Rotella, os endereços aí no vídeo para você entrar. Então, entre em contato com ela, siga a Marina nas redes sociais também, que eu tenho certeza que você posta muito conteúdo importante ali para as pessoas também, que querem empreender as mulheres principalmente, não é? Todos os dias tem conteúdo novo e todo mundo que me manda direct, sou eu mesma que respondo. Não é ninguém do meu time. Pode me mandar, se tiver dúvida, pergunta, pode falar que aqui do programa que eu vou atender com o maior carinho e vou dar toda a assessoria necessária. Obrigada, viu? Sucesso para você. Feliz 2024. Muito obrigada.